Música Milton Ribeiro entregou o cargo de Ministro da Educação em 28 de março. Quem assume a vaga dele interinamente é Victor Godoy Veiga, que era secretário executivo do MEC desde julho de 2020. Ele chega num momento de crise, depois que o jornal O Estado de São Paulo denunciou a existência de um gabinete paralelo de pastores no MEC. Veiga é o quinto ministro da Educação a ser nomeado no governo Bolsonaro em menos de quatro anos. Antes dele, vieram Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Ventraub, Carlos Alberto Decotelli, que não chegou a tomar posse depois de denúncias sobre informações falsas em seu currículo, e o próprio Milton Ribeiro. Em seu currículo, Veiga informa que já trabalhou como Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, a CGU, no período de 2004 a 2020. Ele se formou em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela Universidade de Brasília em 2003, e fez duas pós-graduações. A primeira foi em Altos Estudos em Defesa Nacional, pela Escola Superior de Guerra, em 2018, e a segunda foi em Globalização, Justiça e Segurança Humana, pela Escola Superior do Ministério Público. E aí E aí E aí E aí Obrigado.